Tá piscando, tá gravando, salve salve rapaziada Mais um vídeo do Sandro da Cava 7 Como é que estão vocês? De boa pessoal? Salve a todos inscritos do canal, o Sandro da Cava 7, a todos sem exceção nenhuma Obrigado por verem meus vídeos Vamos pra mais um rolezinho aí Rolezinho meio rapidão aí galera A intenção aqui agora é testar o microfone da câmera, tá pessoal? Porque no primeiro vídeo que eu fiz com ela, ficou uns ruidinhos no áudio Eu falei com o Alex Barbosa, né, que ele me vendeu essa câmera Ele disse que podia ser o mau posicionamento do plug ali Algum fio, o microfone com a esponjinha raspando E realmente... E realmente tava raspando, pessoal, o microfone A esponjinha na queixeira do capacete por dentro E o fio tava aqui, o fio que sai da câmera tava balançando muito Então fiz algumas modificações Afastei a borracha, a esponjinha, perdão Do microfone da parede do capacete ali Pra não pegar mais E prendi o fiozinho ali com uma durex Pra ele não ficar balançando Agora vamos ver nesse teste aqui se ele faz algum ruído, né Porque quando o Alex usava não fazia ruído nenhum Então vamos lá Descer aqui a 116, né pessoal? Teste do áudio, então, aí A câmera não tem nem o que dizer, né A GoPro é sensacional, né A abertura do ângulo A qualidade de imagem é sensacional, galera Então, dispensa comentários Só questão do microfone aí Que eu tô ajustando aí Na realidade eu tenho dois microfones, né Ele me vendeu esse E me vendeu o outro também Que ele comprou do Dudacel Só que aquele Dudacel Tem que arrumar, consertar ali O pluguezinho que arrebentou Que é coisa pouca Eu vou consertar aquele telefone também, né Daí Aquele microfone, perdão Aquele microfone, né galera Eu vou consertar aquele microfone E vou Pra ter dois daí, né Estamos numa quarta-feira agora, hein Aproveitar a folga do trabalho Pra fazer esse rolezinho rápido A temperatura tá agradável Hoje na Serra Gaúcha, galera Não tá tão calor hoje Em forma de uns 20, 22 graus Temperatura muito boa Na Serra Gaúcha, hoje Legal pra andar de moto Não tá tão calor É mandar um salve aí Pro Luiz Tamio, CLT Motovlog Grande abraço, amigo Salve pro Lisandro da Luz também Recupere logo aí, Lisandrão Vai fazer aqueles rolê Monstro Michel Motovlog 4.6 É isso, né Salve pro Michel Motovlog 4.6 Mandou um salve no último vídeo dele Pra mim, né pessoal Então vamos retribuir aí Um salve pro Michel Motovlog 4.6 É nóis, Michel Trânsito começou a aumentar, galera Chegando no fim da tarde aí O trânsito vai aumentando Tá piscando Tá gravando É isso aí Aqui quem vos fala é Sandro da Cava 7 Caxias do Sul RS Serra Gaúcha A todos que estão chegando no canal Sejam bem-vindos Obrigado por verem meus vídeos Se inscrevam Ativem o sininho E deixem aquele likezinho A gente tem que se inscrever E aí 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 O cara tem que segurar, senão o cara atropela os carros aqui, cara. Diz que eu não tô andando rápido, né? Aqui tem de tudo, pessoal. Trânsito, caótico. O trânsito aqui de Caxias, dizem que quem dirige aqui em Caxias, dirige em qualquer lugar do Brasil, né, pessoal? Porque é o horror. É o horror o trânsito aqui. Bom, galera, tô testando o microfone da GoPro aí, tomara que esteja bom. Vamos torcer pra que não esteja ruído. Tem um corredorzinho aqui, né, galera? Aqui. Abriu o olho aqui com essa perimetral, que é cheia de buraco. O que que deu aí, hein? Os caras estão conversando. É um corredor aqui, galera. Muito trânsito. Tá piorando. Tem que ser esperto. Pessoal. Aí, ó. Eu ia aí, mas não dá. Aqui tem uma saída de Caxias. Aqui é o viaduto. Aqui vai pra esquerda, vai a farroupilha, né? Se eu pegar aqui a esquerda agora e seguir reto, vou a farroupilha. Mas vou fazer o retorno aqui, pessoal, tá? Lá vai pra farroupilha, ó. Então, aqui eu vou fazer o retorno, que eu quero só pra testar, né? É um testezinho aí, rápido. Tá bem bom pra andar, pessoal. Tá bem fresquinho. Pra quem não conhece, aqui é a Perimetral Sul. Praticamente dá a volta em toda a cidade, depois pega a Perimetral Norte e se encontra lá na BR-116. Praticamente dá a volta em toda a cidade. Tem que tirar a mão do acelerador, senão o cara atropela os caras, hein? Ô, parou. Segura, segura, peão. Ô, o que que tá dando aí? Guista atravessado. O cara se atravessou ali, cara? Viu, aqui tem de tudo, galera. O cara com o guincho atravessado no meio da rua, hein? Pra pegar um carro lá. É complicado, né? O cara não tá atento. Já dá, olha, uma pancada. Quero mandar um salve também para o Alex, Dex. Salve, Alex. Tamo junto. Junto nessa bagaça. Todos sinto-se salvados, tá, pessoal? O problema de mandar salve é que a gente, às vezes, comece umas injustiças, né? Não por querer, porque realmente, pode esquecer alguns nomes, peço desculpa, mas todos do canal, todos, todos mesmo, sintam-se salvados aí, tá, galera? Ninguém mesmo vai ficar de fora aí do meu salve, tá? Então, todos, salve para todos os canais, Sandacava 7. Fechei-vos o sinal. Vamos embora, vamos embora, né, pessoal? Bagulho anda, hein, galera? O bagulho é monstro. Vamos retomar aqui a 116 agora, voltar. A mancha preta aí, não sei se é óleo, o que que é, né? Tem que ter todo o cuidado. Mancha preta no chão aí, né? Vamos lá, pessoal. Vamos retornando. Espero que não tenha ficado ruídos, né? Senão, vamos ajustando. Berrando a Cava 7. Estamos juntos nesse rolê rápido aí, com o Sandacava 7. Em breve vai ter vídeo na rodovia, hein, galera? Quem está pedindo vídeo na rodovia aí, com certeza, logo, logo. Estou pretendendo ir lá visitar o Luiz Tamioso, o Alex Barbosa. A gente pode fazer um rolêzinho por lá também, como antigamente. Depois vou para outros lugares mais longos aí, né, pessoal? Mais longe, viagem mais longa. Vamos registrar aí para vocês. Agora que é uma câmera nova, com o microfone interno. Fica muito mais fácil, né, pessoal? Fica muito mais fácil, né?